O BH falou, ligou e falou, pô, hoje tinha altos, amanhã vai estar animal. Aí, ó, chegamos aqui. A praia é mole, né, cara? Eu trouxe a 6.1 pra testar. Bem metido. Tá bom, né? É, mas eu chamei ontem, não chamei hoje. Tá bom. Não, ontem na hora que tinha os tubos lá que falou, tu podia ter usado aí, que tem altos, mas ia chegar na hora do vento daí, né? Domingão. Domingão, imagina, que do outro lado daí. Não, mas estavam sempre de trabalho treino, ficam bem se acostumando com a onda normal, né, cara, de ter o suado do Pocahauaia, assim, da velocidade. É uma coisa que eles sempre agitaram. Não é um par dela, provavelmente, mas... E, nada bem. É treino. Pra gente que acha, então, fala aí. Cara, essa é uma 6.1. É um modelo novo, os caras da Rio de Janeiro estão usando bastante, que é essa de Stubb Driver, que é a veículo que eu tenho usado bastante, só que um pouquinho e mais me requer, assim. O Pocahauaia não quer esse ano passado e usou bastante ela. O modelo. E agora, o jogo da oficina. É a primeira que eu pego desse pra testar. O que é sério? Vamos ver. Um beijo, cara. É nóis. Música 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 Tá enganado na edição Aqui não tem enganação não É só a realidade Só a realidade Vamos dar uma olhadinha na mão da edição Não, não Não é muito verriqueiro 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 E aí cara Açaí Olha que qualidade A pé que quebrou a bala Todo mundo me seguiu na varinha das correntes Impregnado A cruz de oco E aí como tu tá se sentindo de volta à realidade aí E aí É muito bem bom né Verãozinho ali descansar né Sem surf sem nada Vamos pra ir pra praia com as crianças Vamos pra ir pra praia com as crianças Balinha de corrente Marolheiros Marolheiros nunca sai do barolheiro Marolheiros pode ir pro Hawaia Mas os bichos da marola Sempre aqui dentro Daー Marolheiros